Hoje eu vou apresentar para vocês um case bem legal sobre a LoopDay, é um case de SEO utilizando a plataforma mais gente. Antes de eu falar um pouquinho sobre o case, eu vou falar um pouquinho aqui sobre me apresentar para vocês, né? Eu sou certificado aí pelo Google, em display e pesquisa avançada de texto, e cerca de 8 anos aí eu trabalho na e-commerce, trabalhei na Hakuten, alguns anos, sempre me foquei aí nessa parte de programação, performance, SEO, analytics, e eu sou o bacharel de sistemas de informação aí pela Rio Branco. Hoje eu sou o CEO da ScoreMedia e atualmente aqui coordena a equipe de performance. Então, vou falar um pouquinho sobre a Score. Bom, começamos aqui em 2010 oficialmente, voltando à experiência de alguns profissionais, trabalham aí cerca de 8 anos no mercado, já atendemos cerca de 53 clientes com um índice bom de satisfação, sempre focando em qualidade, e fornecemos aí treinamento para as pessoas de todas as unidades sobre marketing digital. Vamos lá. Alguns clientes que a gente atende hoje. A LoopDay é uma delas, né? Inclusive, ainda é um cliente nosso, de SEO. E, bom, nossa missão é potencializar e criar negócios aí no mundo digital, né? Então, bem focado mesmo na parte de performance e criar também negócios novos aí, negócios inovadores. E nosso foco é sempre ter um ótimo atendimento aí, ser reconhecido por um ótimo atendimento, entrega de valores, né? Através de honestidade, agilidade, eficiência, satisfação do cliente, respeito às pessoas e responsabilidade social. Esse case aqui tem bastante conteúdo. É bem legal de compartilhar o resultado que nós tivemos com a LoopDay. Então, é bem bacana, assim. Só que antes de eu começar a entrar na parte técnica do case, é um case bem denso, assim. Uma coisa que realmente eu coloquei todo o conteúdo que nós trabalhamos. Eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros requisitos, assim. Vou falar um pouquinho sobre a loja, né? Então, o site é o loopday.co.br. Ela está aí com o Magento faz cerca de três anos, né? Para quem não conhece, o Magento é uma plataforma open source, né? Que, teoricamente, é gratuita e ela é focada em e-commerce, né? Então, ela já, cerca de três anos aí, é uma plataforma, ela é Magento. E as principais linhas que eles trabalham é cozinha, presentes criativos e linha infantil. A loja virtual começou em 2009 e eles trabalham aí com canais de email marketing, SEO, links patrocinados e redes sociais. Quando nós começamos com a loopday foi em junho de 2014, certo? Para todos que ainda não atuam na área de SEO, só deixar bem claro que é um trabalho que normalmente demora de seis meses a um ano para dar o resultado. Então, assim, sempre que você começar um trabalho de SEO, tenha em mente que você vai começar a coletar resultados cerca de seis meses depois do trabalho. Por quê? Você define algumas palavras-chave e elas acabam ficando ali na posição 60, 70 do Google, né? Então, como você vai fazer várias otimizações referentes a essa palavra, vai criar conteúdo sobre isso, vai fazer várias estratégias de SEO, realmente é um processo demorado. Ela vai ali passar da 70 para 60, da 60 para 50 e assim vai até um dia talvez ela aparecer ali na primeira parte. Então, ali que você vai começar a coletar os resultados mesmo, porque o percentual de pessoas que clicam em resultados de pesquisa na segunda página é muito baixo. É quase nulo, na verdade. Então, enquanto você não estiver na primeira página do Google, por enquanto você não pode considerar essa estratégia de SEO como uma estratégia de sucesso. Então, assim, só para deixar claro, né? As visitas orgânicas são aquelas que você... dos resultados de pesquisa do Google naturais, ou seja, aqueles que você não paga para aparecer. Então, quando você escrever ali um termo de pesquisa, você vai ter os anúncios pagos e logo abaixo os resultados orgânicos. Então, a arte de SEO mesmo é você posicionar melhor nos resultados orgânicos que não tem custo por clipe, né? Então, quando a gente pegou a Loop Day, em junho de 2014, na época ainda se considerava o PageRank, hoje já não é mais considerado, mas enfim. O PageRank era 1 e ele tinha cerca de 2.624 visitas orgânicas por mês e 1.969 novos usuários. Então, assim, o objetivo desse case é mostrar como dobrou, como dobrar em 6 meses. Só que, no caso da Loop Day, nós tivemos um aumento aí de quase 3 vezes. Então, no caso, quando a gente passou ali os primeiros 6 meses de mensuração, em dezembro, o PageRank dela passou a ser o número 4. Ela começou a receber cerca de 7.553 visitas orgânicas por mês. Você pode ver que o aumento é proporcional, né? 7.553 novos usuários. E a receita orgânica também acompanhou o crescimento do tráfego. Ou seja, no mesmo tempo que vieram mais pessoas para o site, essas pessoas também compravam. Ou seja, não foi só um aumento de tráfego, foi um aumento real de receita. Então, o objetivo desse case aqui é a gente detalhar o que foi feito, né? Aqui tem o analítico deles com o crescimento que eu acabei de citar. Com o período, né? Apenas a curva do tráfego orgânico. E, graças a esse case, nós fomos indicados aí ao prêmio de melhor consultoria de negócios digitais aí da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ADCON. Então, esse case aí nos rendeu a indicação ao prêmio. Então, vamos lá. Antes da gente falar sobre o que foi feito tecnicamente, como eu disse antes, nós vamos falar sobre o que você precisa para que a estratégia se ouve por completo desse teste. Então, quais são os requisitos que você tem que pensar antes de começar a colocar a mão na massa? A Lookday, para que o case tivesse dado certo, a Lookday tinha uma equipe muito dedicada e proativa. Ou seja, além de a gente trazer melhorias para eles, eles também traziam muita coisa para a gente. pesquisavam e tal, pô, que legal, o que você acha da gente trabalhar com essa linha de panelas? O que você acha da gente trabalhar com essa linha infantil? O que você, qual que seria a melhor forma de, quais melhores blogs para a gente conversar? E o que é importante é que, por exemplo, a cultura de CEO da empresa era muito interessante porque se pensava, tudo se pensava já com ênfase em CEO. Ou seja, quando fosse fazer um cadastro, uma inclusão de novos produtos, já havia uma ficha técnica que obrigava a pessoa que cadastrava os produtos a seguir um padrão de CEO. Ou seja, descrição de produto com até mais de 150 palavras. Falar um pouco mais sobre o fabricante, interligar os produtos relacionados, várias coisas que tinham um pré-requisito ali para que você, antes de cadastrar o produto, você começasse a, já, ele nascer otimizado. Então, graças a essa equipe dedicada e proativa, também o tempo e a agilidade do processo foi muito maior. Porque tudo que se enviava para aprovar, a pessoa, o pessoal já aprovava, já repassava, rapidinho, processo interno, burocracia rápida de resolver. Então, acabou assim, o tempo e a agilidade influenciaram muito nesse case. Também, é importante ressaltar a plataforma e os parceiros, que realmente nos deram um grande apoio aí, fornecendo aí uma hospedagem de qualidade, fornecendo um atendimento de qualidade, atendimento rápido para resolver problemas. Às vezes, tinha algumas alterações no código que precisavam ser feitas. Então, o pessoal fazia rápido, assim, em questão de alguns dias. Então, foram coisas, assim, muito, muito importantes. E, assim, caso você trabalhe sozinho, você vai precisar de um time técnico capacitado, né? Que eu coloquei até aqui, caso solo, né? Que seria para você, para você poder tentar fazer os itens sozinhos, né? Pegar, por exemplo, o material desse case e trabalhar. No caso de você for uma agência, você pode aplicar isso com os seus clientes, já que você tem esse time técnico. Eu vi aqui uma dúvida aqui do Itatiaia sobre crescimento. Assim, as dúvidas, para a gente deixar bem redondinho, eu vou responder no final. Mas, assim, sobre esse comparativo aqui, sim, eu tenho esse comparativo. Eu posso passar para você só, no final, a gente conversar por e-mail. E eu te mando as informações que você precisar. Mas, quanto às dúvidas, no final a gente responde todas para ficar mais organizado. Então, vamos lá. Bom, aqui deu um probleminha no layout, mas, enfim. Quais foram os requisitos de sucesso hoje, então? A plataforma de e-commerce, nós usamos a BizCommerce, que é uma empresa que desenvolve e-commerce em cima do Magento. Ou seja, o Magento é uma plataforma gratuita. Porém, uma empresa se especializou na criação de lojas virtuais Magento e comercializa essa loja virtual. Claro, customizada, com outras funcionalidades melhores, coisas que tem além do Magento básico. Então, no caso da LoopD, a gente trabalhou com a BizCommerce. É importante também, foge um pouco do caráter direto de tráfego orgânico de SEO, mas a recuperação dos carrinhos nós usamos a Cartstack, que é uma empresa que detecta que você abandonou o carrinho, pega os itens do seu carrinho e manda um e-mail. Você pode programar lá os gatilhos, 5 minutos depois que eu abandonei o carrinho, 1 dia, 3 dias, para que a pessoa volte para finalizar a compra. Então, isso nos ajuda no tráfego orgânico indireto, que a pessoa acaba sendo como se fosse um remarketing. Ela é influenciada a voltar à loja e muitas vezes volta pelo próprio orgânico. E o blog que nós usamos, que aí foi desenvolvimento da própria ScoreMedia, foi um blog em WordPress. A BizCommerce incorporou esse blog dentro do domínio da LoopDay. Então, se você acessar www.loopday.com.br, barra, blog, você vai acessar o WordPress, só que dentro do próprio site, do próprio domínio da LoopDay, só dentro da própria loja virtual. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aí sobre a estratégia de SEO que foi feita, que é realmente a parte técnica aí. Eu não posso entrar muito em detalhes bem básicos de SEO, porque é um case bem denso. Então, caso fique alguma dúvida dos termos técnicos básicos, anota os termos, depois a gente conversa, eu mando um e-mail para vocês, ou vocês mandam aqui mesmo, para que eu possa ajudar vocês a entenderem melhor o case, e depois repassando a planilha ali, desculpa, o PowerPoint, vocês repassando os slides, vocês vão conseguir entender melhor. Mas como esse case tem bastante informação, eu não vou poder ficar explicando cada termo. Mas se tiver dúvida, pode mudar. Então, assim, Hoje, para a nossa estratégia de SEO, nós utilizamos as ferramentas aqui separadas por alguns blocos, né? Para a análise de tráfego, das palavras-chave, né? Que é que o Word está acabado. E a análise de concorrência, ou seja, o que os concorrentes estão fazendo, onde eles estão posicionados, quais palavras-chave ativam grande parte do tráfego deles, quais as tendências de palavras-chave, nós usamos essas três ferramentas. O Google Trends, ele analisa as tendências de palavras-chave, ou seja, por exemplo, se você pesquisar presentes para o Natal, no Google Trends, ele vai te mostrar que provavelmente o pico de pesquisas é em dezembro, novembro. Bem provável novembro e dezembro ali. Se você pesquisar por Black Friday, é muito provável que a sazonalidade comece a aumentar entre outubro e novembro. Então, o que acontece? Lembra, SEO é uma estratégia a longo prazo. Então, você tem que entender, tem que pensar que você tem que antecipar uma demanda. Então, por exemplo, você quer se posicionar bem na palavra-chave do Black Friday, já tem que começar a fazer agora. Porque quando chegar o Black Friday, você vai estar posicionado melhor. Você já vai estar ali disputando os primeiros resultados do Google. Também, o SEMrush é uma plataforma paga, porém permite você fazer algumas consultas gratuitas. Então, o que você faz normalmente? Você coloca ali o domínio, o seu domínio, ou o domínio do seu concorrente, é SEMrush.com E aí, essa ferramenta, ela vai te mostrar onde o seu concorrente está melhor posicionado, em quais palavras-chave, onde você mesmo está bem posicionado, às vezes você não analisa ali o Google Webmasters, você vai entrar e analisar por ele, vai conseguir ideias de palavras-chave. Então, por exemplo, pô, legal, meu concorrente, por exemplo, está bem posicionado num fabricante, num distribuidor de produtos que eu não tenho, um fabricante que eu não tenho. Eu trabalho com multimarcas e, por exemplo, celular LG eu não tenho, ele está bem posicionado lá, pô. Então, preciso me posicionar bem nessa palavra-chave, preciso trabalhar com essa linha de produtos. E, além disso, o que é importante, é focado para os anúncios pagos, mas você pode usar para a estratégia orgânica, o Google AdWords, chama a ferramenta, chama-se Keyword Planner, Planejador de Palavras-Chaves, que ele vai te mostrar qual que é a concorrência dessa palavra-chave nos anúncios pagos, mas é importante para você saber, pô, tem muita gente anunciando, é porque provavelmente é possível monetizar. E ela também implica, você também consegue pegar alternativas de tráfego, ele te passa qual é o tráfego mensal que essa palavra-chave recebe de pesquisa. Então, é importante para você levantar um número. Muitas vezes, por exemplo, presente criativo para usar na festa da minha tia, por exemplo. ela provavelmente é uma palavra-chave legal, mas só que o tráfego dela provavelmente mental é muito baixo. Então, considera tentar, por exemplo, presentes criativos para minha tia, para tia, para avó, para avô, para namorado, para namorada, tenta não exagerar muito dos nichos, nossa estratégia de palavra-chave. Porque muitas vezes, você vai ter um esforço ali para se posicionar, e se posicionando, às vezes você não vai ter o tráfego, e vai ter se esforçado à toa. Bom, na análise estratégica de conteúdo, para que a gente pudesse fazer posts, fazer conteúdos interativos, nós usamos duas ferramentas, uma delas, as duas, uma é gratuita, a outra é paga, né? A mesma forma, o Buzz Sumo, ele é gratuito para algumas consultas, e pago, para depois de um tempo, certo? Depois que você faz certas consultas, ele esgota, você tem um limite diário. O que é esse Buzz Sumo? Basicamente, é uma ferramenta que você coloca, a URL do seu site, ou do site do seu concorrente, e ele vai te mostrar, por ordem de relevância social, quais são os artigos que tiveram mais engajamento? Ou seja, você coloca um post de um blogueiro, um blogueiro influente. Qual foi o post que mais deu interação social? Para que você possa obter ideias. Então, no nosso caso, por exemplo, eu realmente não lembro o nome da blogueira, mas se eu não me engano, era a namorada criativa. Nós colocamos no Buzz Sumo, para analisar, e na época, o artigo que tinha mais interação social, era a caixa dos cinco sentidos. Ou seja, era uma caixa de presente, era um presente criativo, onde você tinha o sentido do tato, do olfato, da visão, do paladar. Então, cada presente dentro de uma caixa tinha... Então, por exemplo, o paladar tinha uma... No dela, se eu não me engano, era uma cerveja, eu acho. Na visão, era um porta-retrato. Eu não lembro no tato, assim, mas era... A ideia era que você despertasse os cinco sentidos. Então, era um conteúdo bem legal para que você pudesse obter. E, quem sabe, criar novas ideias em cima desse conteúdo. E o cloud, que é um medidor de influência das pessoas. Então, por exemplo, se você quer saber o quão influente você é nas redes sociais, você se cadastra lá no cloud e vai descobrir, ele vai te dar um score de zero a 100. Por exemplo, as pessoas mais influentes do mundo são o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama e o Justin Bieber. Então, o Justin Bieber é uma... é uma pessoa que tem uma grande influência. Infelizmente, mas ele tem. Então, assim, se ele... ele tem um poder viral muito forte. O que ele disser, o produto que ele vender, vai vender bastante. Porque ele tem um grau de influência grande. E o cloud mede isso através de um algoritmo. É... E para a mensuração dos resultados, acredito que todo e-commerce, todo site deveria usar, é o Google Analytics. que foi aquele gráfico que eu mandei anteriormente ali e que eu mostrei para vocês. Para que vocês possam mensurar os resultados separadamente. Então, no levantamento de palavras-chave, nós criamos uma lista de nichos usando quem? Pequenos fabricantes. de grande tráfego. Ou seja, por que a gente cria uma estratégia de palavras-chave de nicho e de grande tráfego? Para que a curto, médio prazo você já consiga tráfego através dos pequenos fabricantes, das palavras-chave de nicho, no nosso caso, foram os pequenos fabricantes. E depois, de um bom tempo, você vai começar a coletar tráfego de palavras-chave expressivas como presentes criativos, termo um pouco mais genérico. Então, considere sempre, por exemplo, no nosso caso, nós fizemos de fabricantes, palavras-chave de fabricantes, ou seja, quando alguém escrever comprar panelas, reuching, aparece ali a loop day e na intenção de compra, por exemplo, de subcategorias e categorias. Ou seja, quando alguém pesquisar sobre comprar itens de cozinha divertida, divertidos, itens criativos, cozinha, comprar itens de cozinha criativos, para quem pegasse aí um pequeno nicho das categorias e subcategorias da loja. E, teoricamente, tem que ter uma boa variedade de produtos aí para oferecer. E isso, aos olhos do Google, é conteúdo. Então, se eu estou entrando em panelas da Roifa, é interessante eu ter um bom conteúdo sobre o assunto, que é as panelas. Tem várias panelas para vender ali. E foi feita uma reestruturação na navegação da loja seguindo essa lista. Então, nós precisávamos, por exemplo, de um menu de presentes criativos, de um menu listando os fabricantes, e as subcategorias, criando algumas de preço, por exemplo, presentes criativos até 50 reais, presentes criativos até 100 reais, sempre otimizando os conteúdos e a metadescrição de cada uma delas. E, claro, entender e considerar que o SEO, ele não é só focado no Google. Você tem outros buscadores. O Bing é um deles. Então, da mesma forma que tem o Google Webmaster Tool, tem o Bing Webmaster Tool. Da mesma forma que você tem que subir o mapa do site no Google, tem que subir o mapa do site no Bing. Afinal, um dia o Bing pode se tornar o maior buscador do Brasil, no Brasil. Então, você tem que trabalhar igualmente as duas estratégias. Bom, usando as ferramentas que eu citei, nós fizemos um estudo da estratégia dos concorrentes para saber onde eles estão se posicionando, de onde vem o tráfego deles. Foi criada uma estratégia de conteúdo, criação de conteúdo mesmo, que depois eu vou detalhar um pouco mais lá na frente. com o calendário de pautas, quando vai sair a pauta, tal dia, sobre o que, divulgar a rede social, a criação de um blog dentro da loja, mais a versão mobile, e o levantamento de blogueiros e sites influentes usando o Cloud e o PageRank. Certo? então vamos lá. Qual foi a estratégia de SEO que nós aplicamos aqui? Então, considere que a gente trabalha aqui em volta desses cinco pilares aqui. todos eles giram em torno de uma melhor experiência do usuário. Sempre pensem no seguinte, sempre pensem assim, quando você fizer SEO, você não está fazendo para o Google, esquece o Google. o maior problema das agências é se preocuparem com correr atrás dos algoritmos do Google. Ah, agora o algoritmo diz isso, agora o algoritmo diz aquilo. Mas foca na experiência do usuário. Se a experiência do seu usuário for boa, o Google vai, uma hora você vai ter a relevância necessária. Então, sempre se foque na experiência do usuário, porque o algoritmo do Google ele melhora para identificar uma melhor experiência do usuário. Então, a gente considera hoje aqui esses cinco pilares como os principais para a estratégia da loop-date ter dado certo. Que é o homepage, que é as otimizações em página mesmo, o nome já diz, você otimiza a descrição do produto, otimiza a meta-descrição desse produto, você otimiza a foto do produto, depois eu vou detalhar um pouquinho mais. O link building, que é uma construção de referências na internet, referências aos olhos do Google é o que? Links que apontam para o seu site. E esses links tem que trazer tráfego. Então, se o link é vazio, você cria links artificialmente, a chance de você ser punido é grande. Por quê? O Google detecta que é um link artificial a partir do momento que ele não gera tráfego. Então, ele foi criado artificialmente. A parte social, relevância social do site. Então, quantas pessoas curtiram, compartilharam, quanto que esse conteúdo é passível de engajamento. A estratégia de conteúdo mesmo, que é a partir do blog e outros conteúdos que eu vou descrever para vocês, cada um desses blocos separadamente. E os relatórios, por fim, para mensurar o retorno sobre cada ação feita. então, vamos lá. Esse gráfico aqui são os principais fatores de ranqueamento de 2014. Ou seja, quais são os fatores mais importantes que o Google considera para que ele posicione melhor a sua parte. é bem difícil de ler aqui, mas quando vocês pegarem aí os slides vai ficar bem claro. E também essa informação aqui é importante já pegar o 2015 que já lançou. Eles lançam sempre no final do ano, então 2016 só vai lançar no final do ano, então usem o 2015. Mas se você analisar aqui, o primeiro fator de ranqueamento é a taxa de cliques no resultado de pesquisa, ou seja, quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, o percentual disso, que a gente chama de CTR. Se vocês olharem essas barras laranjas, todas elas são sinais sociais. Então, muitas vezes as pessoas que trabalham com SEO esquecem de trabalhar a relevância social. Então, eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, o primeiro laranja ali é o Google Maps, quantidade de Google Maps que você tem na página. O segundo são os compartilhados do Facebook. O terceiro é a soma dos compartilhados e dos likes. O quarto é os comentários do Facebook e o quinto ali é o Pinterest. Aí os outros dois ali de baixo são os likes e os tweets. Mas você pode ver ali que no top 10 a maioria é sinais sociais. Então, se você não tem plugins, por exemplo, de relevância social, para trazer relevância social de curtir, de compartilhar, de pinar, você tem que começar a trabalhar o quanto antes disso. Que foi o que a gente fez no caso da LoopDate. A gente usou esses fatores de ranqueamento como base para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Na parte de On Page, o que nós fizemos neste game? Nós fizemos a aplicação das URLs canônicas em filtros de produto e em conteúdo duplicado. O Magento, quando você faz um filtro de um produto, o Google entende que é um conteúdo duplicado. Por quê? Porque 90% desse conteúdo, muitas vezes, aplicando um filtro, é bem semelhante ao original. Então, por exemplo, você vai lá pegar um... você entra na página de presentes criativos. Todos ordenados por preço. Aí você clica ali para filtrar eu quero presentes criativos até R$50. Provavelmente vai aparecer a mesma página para você. Ou muito semelhante. Uma ou outra página, um ou outro conteúdo ali, um ou outro produto vai mudar. Mas eles vão ser bem semelhantes. Então, o que acontece? Para que serve a URL canônica? A URL canônica ela serve para que? A URL duplicada diga de quem ela é a cópia. Ou seja, a URL filtrada ela... eu digo assim, por exemplo, eu sou um filtro daquele produto. Desculpa, daquela categoria. Daquela categoria. Por exemplo, eu sou uma duplicata, eu sou apenas um filtro do conteúdo original. O conteúdo original fica na categoria presentes criativos. Eu sou apenas um filtro. Então, é necessário aplicar a URL canônica nos filtros dos produtos, nos filtros de categoria, em todos os filtros da loja. foi feita uma pequena customização, uma alteração rápida via banco de dados para resolver um pouco mais rápido o problema. Uma customização que o atributo title da imagem fosse o título do produto, ou seja, o nome do produto e o atributo alt fosse a descrição curta do produto e foi feito tudo dinamicamente. Por quê? Porque já existiam 3 mil produtos cadastrados e nós não teríamos como fazer tudo na mão. Então, nós pedimos para a plataforma, para o pessoal responsável pela plataforma para replicar dessa forma. Somente dessa vez e a partir dali a gente cadastraria os outros produtos da forma correta. Então, observe que você tem que colocar o title como o título do conteúdo, da imagem e o alt a descrição curta do produto, uma descrição falando sobre isso. Por quê? Quando uma pessoa com deficiência visual acessa o seu site, ela tem um software de leitura de conteúdo. Quando é texto, ele lê normalmente. Quando ele é uma imagem, ele vai navegando apertando o tab. quando ele vai apertando o tab, o sistema vai lendo para ele. Então, na imagem, quando ele para na imagem, ele lê primeiro o título, depois o texto alternativo. Então, muitas pessoas colocam copia e cola, os dois. Colocam o title igual e o alt igual. Não façam isso, porque as pessoas que têm deficiência visual vão ter dificuldade para entender e, obviamente, o Google vai ter uma dificuldade para indexar seu conteúdo. Então, tente diversificar para ficar da forma correta, otimizar da forma correta o conteúdo. Foi criado, então, já foi citado aqui o blog dentro da loja e a versão mobile do site. Na época, não se sabia ao certo se era a versão responsiva ou aquela versão mobile M. e ponto. Mas, hoje, o Google lançou, nos dias de hoje, o Google já afirmou oficialmente no seu canal que deve ser feito o site com a tecnologia responsiva, ou seja, o mesmo site que se adapta à sua tela. Então, se a sua tela é pequena, ele se adapta à sua tela. Se você entrar no celular, ele se adapta ao celular, ao tablet e ao desktop, respectivamente. já o mobile não, o mobile seria um outro site mobile. Você acessaria pelo m.loja.com.br e, então, foram feitas os redirecionamentos 301 das URLs antigas para as novas, ou seja, tinha muita URL abandonada que caía uma página não existente, que era proveniente de outras migrações. e, então, o que foi feito? Nós pegamos essas URLs e fizemos, quando a pessoa acessasse essa URL, ela seria direcionada automaticamente para o conteúdo atualizado. E esse redirecionamento tem que ser o 301 que é afirmado que o 301 é redirecionamento permanente, ou seja, é definitivo. a revisão das páginas com erro 404 e 500. O que nós fizemos para revisar? Nós usamos o Google Webmaster Tools e o Bing Webmaster Tools. Ambos ficam com o robô funcionando no seu site e aí eles mostram para você quais índices deram erro 404 e erro 500. Eu estou vendo aqui Eduardo, só para responder rapidinho, depois eu te mando o link dentro do site do próprio Google dizendo que a versão responsiva é recomendada. Mas, de qualquer forma, se você tiver uma documentação mais atualizada do que a minha, você pode me mandar que eu atualizo aqui o conteúdo. Então, vamos lá. O que foi feito? A redução ou a criação de títulos e metadescripantes seguindo o padrão do Google. Ou seja, títulos de categoria, títulos de produtos. Você tem que explorar ao máximo esses títulos, porque através deles é o que o Google vai poder entender do que se trata essa página. Então, considere sempre usar os 63 caracteres permitidos. já em metadescrições, considere usar 156 caracteres. Sua ordem de otimização sempre começa pela Home, depois você vai para as categorias e subcategorias e depois para os produtos. A metadescrição é importante otimizar porque ela não é um fator direto de ranqueamento no Google, mas o índice de clique hoje é o mais importante fator de ranqueamento. Então, considera criar uma metadescrição atrativa. Esquece isso de hoje, esquece causando palavras-chave na metadescrição, foque em aumentar a clicabilidade do seu conteúdo. Aumentando a clicabilidade, então você coloca ali contratos de parcelamento, que tem frete grátis, que você tem a maior variedade de produtos daquele segmento, coisas que atraiam a curiosidade do seu usuário. Então, esperem, só depois me dar um exemplo do que você precisa, que aí eu vou explicando aqui, depois eu já repasso com você. Um exemplo de palavra-chave e o que você precisa exatamente. Bom, a criação de URLs amigáveis através da plataforma do Magento, quando você entra na página da home, na página de edição de categoria, na página de edição de produtos, uma gente permite que você faça a alteração do padrão da URL. Então, assim, o que é recomendado pelo engenheiro de spam do Google, o Matchcut, é que você use até cinco palavras com traço, com o travessão, né? então, por exemplo, se você for vender itens de decoração de cozinha, você coloca ali decoração traço cozinha, aí você pode, tem mais três palavras ali para trabalhar, traço, você pode colocar, por exemplo, produtos que você vende mesmo, então, decoração, item traço decoração, traço cozinha, traço panela, enfim, você pode colocar até cinco palavras, aí vai dar-se estratégia de palavras-chave, então, assim, por exemplo, no caso da Loop Day, teria presente, traço criativo, traço para, traço namorada, são quatro palavras, foram feitas também a lincagem interna entre as páginas de produtos semelhantes, ou seja, quando uma pessoa estava acessando uma panela da Roche, tinha um link falando acesse mais panelas da Roche ou acesse a categoria de panelas da loja, para que o usuário caso não se interesse pelo conteúdo, ele é jogado para uma página semelhante, que tem mais panelas da marca, às vezes, por exemplo, ele entra em uma frigideira, mas ele quer uma outra panela, outro tipo de panela, ele volta na página do fabricante para olhar os outros modelos, ou se ele não gostou da marca, porque é caro, porque talvez não seja o perfil dele, ele acesse a categoria de panelas para encontrar outros fabricantes de panelas. Então, assim, links de postagem do blog remetendo a produtos e ou categorias, ou seja, quando você fizer postagem no blog, normalmente, pense sempre nesse exemplo, que é, eu te dou a receita do bolo, mas eu vendo os ingredientes para você, ou seja, eu faço para você como eu faço um conteúdo bacana, então, por exemplo, 10 dicas de como decorar a sua cozinha, 10 dicas de como decorar o seu quarto, dicas para você talvez trazer um, dar presentes criativos para um aniversário, para uma festa de casamento, enfim, e você coloca ali os seus produtos como sugestões, claro, desde que o conteúdo tem que ser semelhante ao que você está fazendo ali, o conteúdo que você está fazendo, você coloca ali para, teoricamente, um link, pode ser visual mesmo, apontando para o produto para que, caso a pessoa realmente se interesse em seguir a sua dica, ela comprar o seu produto e também serve como uma forma de agradecimento, você incentivar a criação de conteúdos semelhantes a esse. Bom, vou ler aqui rapidinho as perguntas aqui. O blog interno gera mais relevância para a minha página do que o blog externo? Então, Maicon, essa é uma pergunta frequente quando a gente conversa sobre SEO. Eu já fiz alguns testes no interno e no externo. Qual é a diferença? Se você criar um blog externo, você vai dividir a relevância do seu site em dois. Ou seja, você vai ter o seu próprio site tendo uma relevância X e o seu blog tendo uma relevância Y. O certo seria ter os dois juntos. Por quê? Você junta a relevância toda em um domínio só. Em um local só. Então, por exemplo, se o seu blog receber links, você vai agregar para o seu domínio da loja. Então, você vai ajudar os seus produtos a se posicionarem melhor. Então, eu considero melhor usar o blog interno. Eu fiz testes já usando o externo e o interno há algum tempo atrás e nós chegamos à conclusão que o que dá mais resultado é o interno. Mas, na verdade, isso é uma discussão filosófica. Pode ser feito das duas formas. E isso, aí você já mandou aqui a outra que isso é para gerar relevância interna e conteúdo para o Google. É os dois, na verdade. Está gerando conteúdo para que gere tráfego para o seu blog e indiretamente para a sua loja e você está gerando relevância para o seu domínio. Quanto ao URL ser diferente na descrição da FKU, Fernanda, é interessante você deixar a URL para que eu te mande o link e você entenda exatamente o que se trata aquela página. Então, se você achar que diferente da descrição da FKU é melhor, então, considera colocar. Mas, assim, o nome do produto na URL, no caso de produto, é sempre o mais indicado. Porque aí, você mandar o link para uma pessoa, ela vai entender exatamente do que se trata aquele link. Então, sei lá, frigideira Tramontina é de 15 cm branca. Eu te mando um link com essa informação. Com certeza, está se tratando de uma panela de 15 cm branca. Então, espero ter conseguido ajudar vocês aí. Vamos lá. Bom, fizemos também aqui a mensuração semanal do CTR das páginas e o posicionamento médio da palavra-chave seguindo o Google Webmasters e o Bing Webmasters. Então, o que acontece? Considera sempre você mensurar toda semana como é que está o retorno desse CTR. Ele está aumentando ou diminuindo. Aí, você tem que melhorar a sua metadescrição. Bom, quanto ao link building, é o seguinte. Esse link aqui, depois vocês vão receber o conteúdo para que vocês possam olhar, ele tem 101 estratégias aí, a última vez que eu contei, tinha 101 estratégias de como construir links separados aqui pelo valor do link, alto, moderado, baixo e qual estilo que você deseja. Então, através de design, através de relações públicas, através de RH, através do social, através de produção de vídeos. Então, assim, é um conteúdo bem legal. Nós usamos grande parte dessas estratégias, não dá para detalhar todas, porque tem muitas estratégias. Então, eu recomendo a leitura desse aqui, desse conteúdo, para que vocês possam fazer uma estratégia de link building legal. E, assim, cadastro em diretórios, mas só os principais. Não cadastro em muitos diretórios. Então, diretórios principais é quem? O Guia Mais, em Vistas Amarelas, talvez mais algum outro aí, popular, bem reconhecido. e usar cadastro de diretórios de empresas. No caso, aqui no Brasil, tem o Empreendemia. Então, você pode cadastrar a sua empresa lá e colocar um link para o seu site. Então, por exemplo, depois também, vocês dão uma olhada com mais calma nessa estratégia, mas nós usamos aqui uma abordagem de blog solicitando guest posts. Então, o Guiato, por exemplo, nós usamos o exemplo do Guiato aqui de abordagem, que é bem legal. A ideia é qual que é? Você entrar em contato com o blog solicitando para que você possa fazer um conteúdo dentro do site dele, do blog dele. Ou seja, é literalmente um post de visitante, como diz o nome. Então, é você entrar no site da pessoa e fazer um post lá dentro. Claro, o conteúdo tem que ser 100% original para que ele também ganhe com essa parceria e convida esse blogueiro também a postar no seu blog. para que vocês troquem relevância mesmo, troquem figurinhas. Então, depois é legal estudar aqui essa abordagem, mas a ideia é que você evite pagar para conseguir link, para conseguir conteúdo no seu nome, porque isso também não é uma coisa muito bem vista pelo Google. do Google. Então, assim, nós entramos em contato com alguns fabricantes dos produtos e pedimos para que eles referenciassem a marca no seu site. Esse exemplo aqui é o da Roisin, que é o de panelas que eu falei. Então, por exemplo, tem lá onde comprar deles. Tem vários locais, vários estados, as lojas fincas e tem a aba e-commerce ali. Então, a Lupe D entrou ali com a categoria panelas Roisin. Ou seja, é um link do fabricante apontando para a sua página de conteúdo que vem e as panelas dele dentro do seu site. Então, as chances de você se posicionar bem, tendo um link do próprio fabricante são grandes. Se eu considero entrar em contato com alguns fabricantes, eu sei que os grandes é muito difícil, mas tem que alguns menores. Talvez você consiga alguns links dele e você consiga se posicionar bem nessa palavra-chave. Então, Eduardo, rapidinho, só a sua resposta aí. Diretórios locais, considere para negócios de loja física, cadastrar no Google Meu Negócio, tá? Cadastra no Google Meu Negócio que aí com certeza o seu tráfego local, quem pesquisar em volta da sua cidade, da sua rua, quem tiver aí próximo, vai encontrar o seu resultado através do Google Meu Negócio. Tânia, vou mandar por e-mail. Então, fica tranquilo. E nós fizemos aí a parceria com a assessoria de imprensa da marca para conseguir referências em grandes portais. No caso deles, eles tinham a assessoria de imprensa, que é a Namuska, Namuska, né? Com K? Namuska, né? Enfim, e eles conseguiram algumas parcerias aí como o M de Mulher, da Bril, eu não lembro exatamente todas, mas eram boas parcerias. Então, era legal porque dava um valor maior para a marca e também, consequentemente, ajudava o tráfego orgânico. A assessoria de imprensa ajuda muito o tráfego orgânico porque ela trabalha a reputação da sua marca. Então, as pessoas vão pesquisar sobre a sua marca através do Google que vai entrar no seu site. Bom, a parte social é o seguinte. Nós instalamos o Eddiz em todas as páginas, exceto o Checkout para frente. Pessoal, o Eddiz é gratuito. Então, e ele fica ali, você pode escolher, ele tem várias formas, vários plugins diferentes para você poder instalar. Você vai lá, se cadastra, entra no eddiz.com, se cadastra, ele vai gerar um scriptzinho, você coloca lá no seu site, pronto, está rodando. Aí depois você configura tudo pelo painel com alguns cliques ali. É super bacana de usar e dá um retorno bem legal para que você melhore a sociabilidade do seu site. Foi criada uma página do Google Plus e nós adicionamos, assim, o Facebook chama de Like Box, o Google Plus chama de Badge, que é como se fosse insígnia, né? Então, nós adicionamos aqui o Badge na barra lateral do blog para aumentar os Gmys da Loop Day, que também é um fator de SEO, importante. Colocamos só no blog para não ficar atrapalhando a experiência de compra do usuário. e no rodapé a gente colocou ali os ícones sociais e o Like Box, que é a mesma coisa do Google, só que é o do Facebook, né? Para você clicar lá no curtir, na página. Então, a ideia é aumentar ali os curtidores da sua página através desse Like Box e clicando ali nos ícones das redes sociais cair nas respectivas páginas do cliente. Então, vamos lá. Outra coisa também foi que nós colocamos em cada página de produto um ícone social, para que, incentivando as pessoas a compartilharem. Ou seja, pô, legal, tem um aquecedor de caneca para USB que custa R$44,00 aqui e ainda ganha caneca. Pô, legal, vou compartilhar com os meus amigos aqui do escritório. Então, você tem que viralizar. Sempre também trabalhar a sociabilidade, não só, lembre-se, não só para o Google, mas para o usuário também, poder viralizar, compartilhar o conteúdo que ele está vendo, para que realmente as vendas do seu site também. Na parte de conteúdo, lembre-se, esse é um dos pilares mais importantes do SEO. Conteúdo. Porque o conteúdo é o que atrai realmente, literalmente, é o que dá mais corpo para o seu site e é o que realmente ajuda muito no posicionamento do Google. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um conteúdo de 250 ou mais palavras nos produtos da Curva A. O que são os produtos da Curva A? São os produtos mais vendidos. Produtos que você tem uma maior margem ali. Por exemplo, Curva A é o iPhone, por exemplo. Se você trabalha com celulares. No caso deles, na linha infantil, Curva A deles era aquela mochilinha da abelha ali, que é a Equipe Hop. Então, a caneca também era um produto de Curva A, porque realmente vendia muito, tinha muita saída. Então, considera primeiro trabalhar os seus produtos que, obviamente, te interessam mais em posicionamento. Os que vão te vender mais lucro, talvez, ou os que estão realmente os mais vendidos atualmente no seu site. Isso é bem simples de tirar. Você tira um relatório lá do seu site de produtos mais vendidos e você cria uma linha de trabalho ali semanal de otimizar o conteúdo porque muita gente copia a descrição do fabricante. Não copiem a descrição do fabricante porque é conteúdo duplicado que o Google se considera. Você tem que criar uma nova descrição. Por isso, tirando as especificações técnicas, tá gente? Então, assim, as especificações técnicas você pode usar, tranquilo. Eu digo aquela storytelling, né? Falar um pouquinho mais do produto que, pô, é legal, vem com a mochilinha, dá pra colocar ali a frutinha, tem espaço pra colocar fruta, cantil, enfim, pra que você detalhe melhor o conteúdo pra que as mamães ou os papais possam comprar. Então, você tem que considerar trabalhar esse conteúdo original. Você começar a criar conteúdo, aí que tá, depende da sua velocidade, mas você já vai ter resultados assim que o conteúdo já começar a ser produzido. então, cria um ritmo ali de atualizar 5, 6 produtos por semana, vai, pra que você possa criar um ritmo de otimização ali que depois de um tempo você conseguir, já conseguir coletar resultados. O blog, nós criamos também conteúdos de 500 ou mais palavras, então, por exemplo, esse conteúdo, 30 dicas de presentes criativos pra chá de cozinha e chabar, que é aquilo que a gente comentou. São dicas de presentes criativos, de chá de cozinha e chabar, ou seja, se você está indo para um chá de cozinha e pesquisar no Google umas dicas, talvez a look dê apareça ali pra você como alternativa. E ali, como você pode ver embaixo, tem a dica, por exemplo, pra quem é vintage, tem o saleiro, o pimenteiro, tal, tradicional, é, com várias opções, e, se você clicar ali na foto daquele, desse conteúdo, você vai cair no, no produto. Então, considere criar artigos encorpados, evita artigos fininhos, artigos de, de 100 palavras, 200 palavras, artigos com pouca, é, com pouca densidade, assim, tem que ser um conteúdo bem legal, por exemplo, 30 dicas, pô, dica pra caramba, entendeu? Não coloca ali 5 dicas, tenta trabalhar mais o conteúdo, tenta escrever mais, se você não conseguir, contrate um redator, uma pessoa que possa te ajudar nesse ponto, tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, vamos lá. E, nós criamos esse infográfico, depois também, é só acessar o URL, mas é um infográfico contando sobre a culinária no mundo, e, usamos as panelas ali pra detalhar a história. Então, foi um infográfico legal que nós criamos, e viralizou bastante. É, alguns blogueiros pegaram o nosso infográfico e publicaram os seus respectivos blogs. Então, é um conteúdo que se propaga muito fácil. e logo você está fazendo um trabalho de marca ali pra você. Então, é legal fazer esses infográficos com informações bem bacanas, bem, bem encorpadas, assim, com bastante dados, bastante informações pra que realmente, é, as pessoas se interessem e realmente compartilhem ou obtenham o conteúdo e publiquem nesses respectivos sites. também foi criado um ebook com dicas de receitas. Nós hospedamos ele no próprio Magento e fizemos uma página ali de captação de e-mail. Então, quando a pessoa colocava o e-mail, ela tinha acesso ao PDF pra baixar os links. Vamos lá, vou colocar a página. Aqui vai mostrar. Aqui é o dentro do próprio e-book. Então, aqui tem a receita, né, dos ingredientes, como eu disse, né, e, aqui embaixo, ali tem clique no PDF, aqui não vai ter, né, no slide, mas, enfim, você clicando, você cai no produto relacionado pra fazer a sopa que ele te passou. Então, você deu um puta conteúdo legal, uma sopa bacana, tempo de preparo, tal, e, indiretamente, você tá oferecendo o seu produto como uma alternativa de recipiente aí pra essa sopa. Nós fizemos também um de Natal, com receitas natalinas, com a mesma ideia, receitas de Natal e produtos relacionados. Alguns temas do Magento tem ali a criação de conteúdo descritivo nas categorias. Dá pra você colocar um conteúdozinho ali, antes da categoria. A maioria dos sites hoje tem isso. Então, considere colocar o conteúdo ali. Um pequeno descritivo sobre a categoria pra que a pessoa leia e entenda do que se trata o conteúdo que ela tá lendo. Claro, a pessoa e o Google, né, o Google também vai ler. Então, esse conteúdo ajuda bastante a identificar, identificar certinho ali quais são os do que se trata o conteúdo e você escrever também conteúdo que ajuda a indexar melhor a categoria do site. Bom, e a parte de relatórios, pra finalizar, não, Sheila, não é a metadescrição, são diferentes, tá? A metadescrição é aquela que vai aparecer lá no resultado de pesquisa do Google. Essa aqui não, essa aqui aparece no site mesmo. E, Thiago, é a mesma coisa que eu citei lá em cima. Depende da sua estratégia. É melhor usar, eu prefiro usar diretório porque você centraliza toda a relevância em um domínio só. Mas o subdomínio, você pode usar o blog separado e dividir a relevância entre eles. O Google considera subdomínios como sites diferentes. Então, considera isso como a sua estratégia. Vê o que é melhor pra você. É melhor, eu prefiro que seja o domínio mesmo, dentro do domínio. porque todo link de referência que o seu blog receber pelo bom conteúdo que você estiver criando agrega pro seu site. Então, vamos lá. Os relatórios que nós usamos no Analytics estão nesse artigo aqui da SquareMedia. que são relatório de análise de eficiência de conteúdo, relatório de análise de palavras-chave, relatório PPC, que são os pagos, relatório de redes sociais do Analytics, tráfego de e-commerce do Analytics, relatório por navegador e crescimento de tráfego orgânico. Então, esses oito relatórios aqui você consegue obter nesse conteúdo aqui. Alguns relatórios foram criados pelo SquareMedia, outros relatórios nós obtivemos da galeria de soluções do Google. Inclusive, esse de PPC aqui, o quarto relatório é excelente pra quem trabalha com AdWords. É uma informação muito rica mesmo, recomendo. Eu uso aqui dentro da empresa. Então, você pode entrar direto pelo Analytics, se você não quiser usar nenhum relatório personalizado, em aquisição, todo o tráfego, canais. Dentro do canais, dentro do canais vai ser o orgânico. Aí você clica só no orgânico, aí você consegue mensurar só o tráfego orgânico. Só o tráfego gratuito ali, que você não paga pro Google pra receber esse tráfego. Mas também lá tem o pago, tem o social, tem o tráfego de email marketing, então dá pra você segmentar essas informações e estudar melhor. Como cada mídia tá separando, como cada canal, desculpa, tá trabalhando separadamente. e usem muito o Google Webmaster Tools. Pra quê? Pra avaliar o CTR e se você tem a alteração que você fez lá na meta-descrição, deu certo. Então, pô, essa semana eu alterei, aí você anota ali, faz uma anotaçãozinha. Semana que vem você compara, pô, aumentou o CTR, em vez de 4,84, eu tô com 5, 6. Então, pô, melhorou, na descrição, ou melhor, caiu, pô, vamos arrumar, né? E a posição média de cada palavra-chave você vai ver abaixo dessas linhas coloridas aqui, que não tá no print, mas, é, abaixo dessas linhas coloridas você consegue ver todos os, cada palavra-chave, qual a posição média, qual o CTR, quantas impressões ela tá trazendo e quantos cliques ela tá recebendo. Da mesma forma, o Bing também tem o dele. Sempre considera usar os dois, porque você tem informações diferentes em cada um, e eles conseguem trazer informações bem legais, que em cada um deles tem informações bem ricas pra melhorar o seu site. Eu considero usar os dois. Então, assim, estamos aqui em 2016, né? Provavelmente nós vamos ter aí, tentar entrar com o case novamente de 2016 com a loopdate. Por quê? Continuando o histórico, né? Vamos lá, lembra de 2014, lá, junho de 2014, certo? O último relatório que nós tiramos foi em agosto de 2015. Então, você vê que a curva continua aumentando em tráfego. Hoje, ó, se você pegar aqui, agosto foi o último mês, né, um mês antes, que é um pontinho aqui pra esquerda, já tá batendo quase 20 mil visitas por mês. Só de orgânico, ou seja, não é pago um centavo pro Google. Então, assim, é um trabalho de otimização que tem dado certo. O custo da propaganda dele diminuiu, porque ele acabou deixando um pouco mais o tráfego vindo pelo orgânico e gastando menos em propaganda. Ou seja, ele tá gastando menos pra ter o mesmo ou até mais volume de vendas. Então, isso pra ele acaba sendo uma situação rentável. e depois eu mando como é que tá aí ou aproximado de 2016, mas continua crescendo. Realmente é um case bem legal. E, bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação sobre esse case aqui. Hoje, comparando com junho, o PageRank dele está 4. Esse ano, nós vamos considerar mais PageRank, tá, pessoal? Mas, na época sim. Hoje, eles recebem 17.484 visitas orgânicas por mês, 13.932 novos usuários e a receita orgânica aumentou aí em 600%, ou seja, aumentou, acompanhou o crescimento do tráfego. Não foi uma coisa que o tráfego aumentou e a receita caiu, ou seja, um tráfego desqualificado. Pessoas que não têm nada a ver com o conteúdo. Então, assim, Michael, sobre a taxa de conversão da orgânica, é complicado falar isso porque é o cliente nosso e eu não posso passar esse número. Mas, assim, entenda que a taxa de conversão da orgânica é sempre ligeiramente menor do que a média da loja. pelo menos, assim, no case que eu vejo, ela sempre é 5, 10% menor do que a conversão média da loja. Porque o email marketing, por exemplo, joga a taxa de conversão lá pra cima. Então, assim, eu não posso passar esse número de conversão, mas acompanha a conversão da loja média. Então, hoje, não é que não tá baixa essa conversão, ela acompanha mesmo o crescimento da loja. Então, assim, pessoal, eu vou abrir agora pra dúvidas, mas eu não sei quantas pessoas aí vão colocar dúvidas, né, espero que vocês tenham gostado do case. Eu tive que acelerar um pouquinho aí, né, porque eu me enrolei no começo. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, reclamação sobre o conteúdo, pô, foi muito rápido, pô, você falou tudo errado aí, não gostei, ou, pô, podia colocar mais informações, tá faltando coisa aí, mandem pra mim por e-mail. Não se, não fiquem com vergonha aí, pode mandar. Realmente, foi um conteúdo bem denso, desculpa até ter falado um pouco rápido. E, assim, vamos lá, Angela, rapidão. Sim, tá gravado. Provavelmente vão disponibilizar. E, agora eu vou abrir pra dúvidas, tá? Oficialmente, a palestra aqui acabou. Quem quiser ficar aí pra mandar dúvidas, tirar dúvidas, eu vou começar agora, eu vou contar 15 minutos, 20 minutos aí, no máximo, pra que a gente não fique aqui pra sempre. Beleza, pessoal? Quem não tiver, quem tiver dúvidas que eu não responder a tempo, manda por e-mail, tá? Então, vamos lá. Existe um tempo ideal pra manter os redirecionamentos 301? Sim, Tiago, pra sempre. Pra sempre. Considere que esse link, por exemplo, um blog, pode ter o seu post lá durante 10 anos, com o link apontando pro site. Então, esse redirecionamento tem que estar ativo o tanto quanto existir tráfego apontando pra essa URL. é permanente, é pra sempre. Bom, vamos lá. Obrigado aí pra quem tá agradecendo. E, Kate, deixa eu ver. Blog. Então, Kate, o seguinte, existe um plugin do Magento que dá pra você colocar o seu blog do WordPress dentro do Magento. E existe um plugin do Magento que você habilita o blog. Na verdade, ele não faz diferença. vai do que você achar melhor. Qual plataforma você tem mais familiaridade. Eu gosto mais do WordPress porque o WordPress dá pra você instalar um layout diferente da sua loja, criar um layout mais focado em blog. Então, eu prefiro sempre integrar o WordPress dentro do Magento. Mas, não é obrigatório. Gustavo, que tipo de plugin ou site eu uso pra analisar os erros de 4,5 e de 5,5 no meu site? Você não precisa usar plugins, Gustavo. você só precisa usar o Google Webmaster Tools. Se você escrever lá no Google Google Webmaster Tools, você vai achar lá a ferramenta do Google e aí vai ter lá erros de rastreamento. Lá vai aparecer as páginas que ele está acusando como 4,5 e 4,5. A partir dali você já tem uma noção de onde começar a limpar o seu site. Ingrid, falha na conexão. Desculpa. Obrigado, Fernanda. Precisamos enviar nosso e-mail. Acredito eu que o pessoal da e-commerce Brasil vai mandar pra vocês o conteúdo. Se eles não mandarem, eu mando. Pode deixar. Provavelmente eu vou ter acesso aí e eu vou falar com vocês depois. Bom, então, pessoal, mais alguma dúvida? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui no sistema. Bom, essa eu já respondi, Honório. Desculpa a demora, mas blog.domine, domine.com.br barra blog é uma escolha, na verdade. Se você quiser centralizar toda a relevância em um domínio só, você põe internamente no barra blog. se você quiser separar as relevâncias, você coloca um no blog.dominio e o outro só no domínio.com.br Então, lembra, coloca na sua cabeça o seguinte, eu quero tudo centralizado em um só ou eu quero dividir em dois? Se você quiser dividir, vai que subdomínio. Se você quiser centralizar, você coloca tudo em um domínio só. Eu prefiro centralizar porque você centraliza toda a relevância em um domínio só. Aí você distribui da forma que você quiser. aí coge risco, por exemplo, se você separar, do seu blog aparecer antes da sua venda. Então, você competir com o seu blog, então não compensa, vale mais a pena ser dentro. Isso eu digo para a loja virtual, às vezes para o site institucional não. Entendeu? Ana, vamos lá. Adequado iniciar blog de conteúdo e só depois conhecer melhor seu curso? sim, eu acho mais adequado e realmente iniciar, como você deve estar bem aí no quesito startup, comece um blog, vai criando conteúdo, assim, da forma que você achar mais interessante para o seu público, você tem que fazer um estudo de público antes, não crie conteúdo antes de criar um estudo de público. Você tem que criar um estudo, você tem que criar uma persona, que chama. então pesquisa no Google sobre criação de persona, você tem que criar a persona do seu público-alvo, quem é essa persona, é tipo aquele avatar de videogame. Então é o Henrique que faz faculdade, é empresário e, sei lá, tem um filho, esse é o seu público-alvo, você tem que escrever para mim, tem que me agradar. Então, assim, aí você pode criar esse conteúdo. eu acho que a venda indireta vai de você, na verdade. No nosso caso, como a gente trabalha com e-commerce, a gente coloca a venda, né? E é legal, porque a venda, a ideia, você pode criar, por exemplo, um crowdfunding, ou seja, um blog meramente de conteúdo e quem quiser incentivar você a criar mais conteúdo, faz doações para o seu blog. Então você não precisa trabalhar com produtos, com venda de produtos. É que no nosso caso, como o case é de varejo, aí a gente coloca produto, mas no seu caso você pode criar por livre e espontânea vontade e acaba monetizando de outras formas. O crowdfunding é um deles, que é pedir doações para que o seu blog continue rodando. André, sobre referências sobre o seu para pequenos e-commerce, eu considero você, esse case mesmo é um pequeno e-commerce, tá? Eles não são muito grandes e eles conseguiram por um tempo, porque depois eles reagiram, mas por um tempo nós ficamos na frente até da própria imaginária. Então, assim, usa esse case, dá uma olhada nesse case aqui com calma, por exemplo, e-book, conteúdo de blog, faz um postzinho por semana, vai melhorando a descrição do seu produto, em vez de pegar do fabricante, faz um pouquinho de descrição você mesma, vai trabalhando o seu conteúdo e coloca ali botão social, like, curtir, você vai ver como você já vai ter um resultado bacana. Então, assim, quanto a referências sobre SEO para pequenos e-commerce, você pode usar o próprio blog da Score Media. Dentro do blog da Score Media tem bastante dicas ali que você pode usar. Para a Magento, eu recomendo também o blog do Mario San, que é bem completo, o Mario San é um dos primeiros tradutores aí de Magento do Brasil, ele é muito bom, o blog dele, também recomendo. Então, você pode usar essas referências aí, o próprio Mario é um cara super bacana, se você tiver alguma dúvida, pergunta para ele, ele é bem legal mesmo, assim, de conversar. Então, trabalhe, sempre busque novas referências aí. Se você precisar de mais referências, se você não encontrou o que você precisava no blog da Score Media, no Mario San e lendo o case, pode falar comigo. Depois a gente conversa com mais calma e eu te passo todo o conteúdo que você precisar. Beleza? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? três, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, a partir de agora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande por e-mail para mim, elogios, críticas, sugestões, estamos aceitando todas. Tudo bem? Muito obrigado aí pela paciência de todos no comecinho e por terem ficado até o final e boa sorte aí no seu e-commerce, no seu negócio. Precisando de ajuda é só chamar, tá bom? Obrigado a todos e até mais. Flavião, tem a gravação, fica tranquilo. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.